Hoje, eu tô super animado pra apresentar pra você um produto que eu já tô apaixonado e que eu tenho certeza que vai revolucionar a forma como você monitora as suas impressões 3D. Eu tô falando da câmera Beagle V2. E pra que você entenda o potencial que essa câmera tem, eu preciso voltar um pouquinho no tempo. Isso porque, até então, pra gente poder controlar a nossa impressora 3D à distância, ou mesmo pra fazer aqueles timelapses bonitos das impressões 3D, a gente precisava usar uma placa chamada Raspberry Pi com um sistema chamado de Octoprint em conjunto com uma webcam. E eu até já fiz vídeo sobre isso aqui no canal. Mas, se você já assistiu esse vídeo, você deve ter notado que instalar o Octoprint na Raspberry Pi não é uma tarefa tão simples assim, né? Por isso que eu disse que eu já tô apaixonado nessa câmera. Sabe por quê? Porque, simplesmente, ela elimina todo esse trabalho chato de ter que usar a placa Raspberry Pi junto com o Octoprint e junto com uma webcam. Isso porque ela já é tudo isso e, ainda por cima, ela é plug and play. Ou seja, você só precisa conectar a energia pra poder ligar a câmera e conectar ela na impressora 3D. Logo em seguida, você pode baixar o aplicativo da câmera e criar uma conta. É simples assim, juro. Ela vem muito bem embalada direto da China e, na caixa, você vai encontrar a Beagle V2, um guia de instalação, alguns cabos e um tripé, que é um adicional muito legal e que já vem junto com a câmera. E tudo começa pelo aplicativo Beagle Print, que você precisa instalar no seu celular. É através dele que a câmera vai conseguir conectar na sua rede Wi-Fi. E, aliás, o Wi-Fi dela já tem uma banda dupla. Ou seja, ela se conecta tanto em redes 2.4 GHz quanto nas redes 5 GHz também. E eu achei isso muito legal, já que as redes 5 GHz são bem mais rápidas, né? Pelo aplicativo, você tem o controle total da sua impressora 3D. Ah, e uma coisa que eu já ia me esquecendo é que você precisa dizer qual modelo da sua impressora 3D no aplicativo. Isso porque ela já vem pré-configurada para um monte de impressoras 3D. Inclusive, no site da Mintion, você pode ver quais os modelos de impressoras 3D que são compatíveis com essa câmera. Outro recurso muito legal dela é que você consegue regular o foco da câmera diretamente na própria câmera, de maneira manual. Então, fica muito fácil colocar a câmera em qualquer posição que você quiser e ajustar o foco diretamente nela. E como eu já mencionei, você tem o controle total da sua impressora 3D diretamente do seu celular. Isso significa que você consegue mover a impressora 3D, aquecer os componentes dela, mudar as configurações da câmera e até mesmo incluir arquivos para impressão 3D. Os famosos G-Codes, para quem já está familiarizado aí com impressão 3D. E apesar de conseguir acessar tudo pelo celular, eu confesso que a interface que eu mais utilizei, na verdade, foi a do computador. E também é bem simples de acessar ela. Basta você colocar o endereço IP que aparece nas configurações da câmera direto no navegador e pronto. Você já vai ter acesso às configurações da câmera diretamente no PC. Bom, e vamos falar do que realmente importa nessa câmera, né? Que é a função de timelapse. E para quem não sabe o que é isso, timelapse é uma técnica que acelera um vídeo, fazendo eventos lentos parecerem rápidos. E na Beagle V2, você encontra 4 tipos diferentes de timelapse. Todos em Full HD e com uma qualidade de imagem incrível, hein? O primeiro é o vídeo em timelapse normal. Nesse modo, a câmera captura uma imagem cada vez que uma camada é concluída. Depois, você tem também o vídeo em timelapse clean. Nesse modo, o bico e a mesa da impressora são movidos automaticamente para uma determinada região que você especifica qual é, cada vez que uma camada é concluída. Esse processo consegue criar um vídeo em timelapse como se o modelo estivesse crescendo sozinho. E é o mais legal, na minha opinião, hein? Mas, como a impressora precisa fazer alguns movimentos extras que originalmente não estavam previstos, o tempo de impressão nesse modo aumenta um pouquinho. Outro modo que você encontra na Beagle V2 é o vídeo em timelapse por temporizador. Esse modo permite que você faça um vídeo em timelapse mesmo sem precisar conectar a câmera na sua impressora 3D. Você simplesmente define um intervalo de tempo para capturar as imagens e depois ela cria o timelapse para você. E a gente tem também o modo timelapse UV, ou ultravioleta. Essa opção de timelapse é para impressão 3D com resina. E você precisa usar um sensor UV junto com a impressora 3D para poder fazer esse tipo de vídeo. Eu, infelizmente, não tive tempo de testar essa opção de timelapse com a impressão 3D de resina. Então, se você quiser que eu faça um vídeo novo mostrando somente esse recurso, comenta aí para eu saber, ok? Ah, e é importante frisar também que esse sensor não vem junto com a câmera, hein? Você precisa comprar ele separadamente se você quiser ter acesso ao timelapse UV. E eu também tenho que confessar que o timelapse que eu mais usei foi o timelapse Clean. Já que, de novo, na minha opinião, ele é o mais legal de todos. Um ponto negativo, na minha opinião, é que o cabo que vem junto com a câmera não atende todas as impressoras 3D. Nas impressoras 3D mais novas da Creality, por exemplo, a entrada é a USB tipo C. Então, nesse caso, eu tive que usar outro cabo para poder criar os timelapses e conectar a câmera na minha impressora 3D. Ainda assim, dá para ver que a qualidade da imagem dos timelapses é incrível, né? Inclusive, se você está querendo essa qualidade que eu mostrei aí no vídeo, você precisa conhecer a empresa 3D Prime. Eu já uso os produtos da 3D Prime aqui no canal há bastante tempo e recomendo demais. Olha que legal a qualidade dessa impressão usando o filamento da 3D Prime. Então, não perde mais tempo não, ó. Já acessa o site deles aí para você conhecer e comprovar o que eu estou te dizendo. Outra coisa que eu gostei muito nessa câmera é o fato de você poder acessar a sua impressora 3D de qualquer lugar do mundo. É isso mesmo. Então, mesmo que você não esteja em casa, pelo aplicativo do celular, você consegue saber exatamente o que está acontecendo com a sua impressora 3D. E se algo estiver dando errado, como aconteceu comigo, você pode parar a impressão a qualquer momento, economizando o seu filamento. Para resumir, então, a Beagle V2 entrega tudo o que você precisa para gerenciar a sua impressora 3D à distância e criar vídeos de timelapses incríveis. Tudo isso de uma maneira extremamente simples e plug-and-play. Então, ó, não preciso nem falar mais nada, né? Está super recomendada essa câmera, hein? E para quem quiser mais informações a respeito dela, eu estou deixando um link aí do site na descrição. E, infelizmente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela não está mais em estoque no armazém do Brasil. Então, se você decidir comprar, saiba que ela vai vir direto da China. Mas, se caso você não quiser comprar da China, é só ficar de olho no site da Mintion, porque, de tempos em tempos, ela chega aqui no armazém do Brasil. E eu também quero deixar um agradecimento especial para o Hugo Lopes, que foi quem apresentou essa câmera que eu não conhecia, confesso. E, claro, como sempre, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E, se ele te ajudou, já deixa aquele like gostoso aí, porque assim eu consigo continuar trazendo sempre mais vídeos como esse que vão te ajudar na impressão 3D. Combinado? E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!